A respeito dos crimes militares em tempo de paz, julgue o item subsequente. Se um militar preso, por decisão judicial, em uma organização militar, tentar evadir-se da prisão, usando violência contra a pessoa, ele responderá por crime militar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Evasão de preso ou internado Artigo 180 Evadir-se, ou tentar evadir-se o preso ou internado, usando de violência contra a pessoa, pena, detenção, de um a dois anos, além da correspondente à violência. § 1º Se a evasão ou a tentativa ocorre mediante arrombamento da prisão militar, pena, detenção, de seis meses a um ano. Cumulação de penas § 2º Se ao fato sucede deserção, aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes. § 2º Se o fato sucede deserção, se o fato sucede deserção, com a tentativa ocorre esterção, com a tentativa ocorre desde o fim,ajes da preso ouverão, enquanto com a tentativa ocorre.